Olá! Cheguei! Tô aqui outra vez! Isso mesmo! Doido pra saber o que vai ser hoje, né? Ah, quem tá lá no meu Instagram, arroba.ateliaclaudagalaco, já sabe o que vai ser postado hoje. Você que não foi lá pra me seguir no Instagram, não sabe, mas vai saber aqui agora. Vocês lembram desse passo a passo? Lembram? Vocês lembram deste passo a passo? Quem não lembra, dá uma olhadinha aqui em cima ou nos cards finais pra ver o passo a passo desse trabalho aqui, tá? Dá uma olhadinha aí. Agora, quem já viu, já tem ideia. Quem não viu, vai ter agora. Eu vou fazer outro trabalho com o jeans. Aquele jeans, aquela sua calça que você tá em casa, engordou igual a mim, ó. Tô parecendo um sapo borde, tanto que eu como e fico dentro de casa. Covid vai acabar comigo. Covid vai me deixar assim, ó. Igual um bujão de gás. Isso. Então, pega aquela calça que não cabe mais no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua irmã. Seja lá em quem for e você. E vamos fazer trabalhos com elas. Isso mesmo. Nada de dar a calça. Vamos fazer um monte de tapete, um monte de coisa que tá vindo aqui na cachola. Então, você quer aprender agora esse novo passo a passo? Quer? Então, vem. Oi. Bom dia, boquinha do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos lá. Mais um passo a passo, hein? Vamos economizar, hein? Nessa crise não podemos ficar esbanjando, não. Ó. Cortei as tiras, tá? Aqui tem 51 e aqui tem 30... 39, tá? Eu vou fazer nesse tamanho aqui, ou um pouquinho menor. Pra depois refilar e ficar tudo do mesmo tamanho. Então, cortei tiras do tamanho da horizontal com a vertical, tá? Horizontal com a vertical. Vou montar aqui agora. Ó. As que são no comprido, vou colocá-las aqui, ó. Para depois vir trançando igual tabuleiro de xadrez. Ó. Gente, tem dificuldade nenhuma de fazer isso, gente. Olha só. Essas tiras, elas têm 4 centímetros de largura. Vocês podem fazer com os centímetros que vocês quiserem. Tá? 4, 5, 3. E outra coisa, ó. Não deu, vai emendando. Uma faixa na outra, tá? É o que eu tô fazendo aqui. Aproveitamento, dou aproveitamento, hein? Não sabe emendar, gente? Ó. Coisa mais fácil. Chegou aqui, ó. Quer emendar essa com essa aqui, ó. Direito pra você, com direito pra baixo. Junta aqui. Se você quiser, bota um alfinete ou passa uma linha. Que você vai costurar, ó. Dessa ponta aqui até essa ponta aqui. Porque aí, quando você desvirar, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Depois, você vem aqui e corta o excesso. Igual que eu fiz aqui, ó. Ó. Fiz. Aqui. Depois, eu vim aqui e cortei o excesso. Tá? Igual como se emenda a viés. Mesma coisa. Quem não souber fazer, gente, emenda reto mesmo. Ó. Direito com direito. Passa uma costura reta aqui. E vira assim, ó. Só não vai ficar assim, ó. Tá? Mas vai ficar bom também. Esquenta a cabeça com isso. Não, gente. Ó. O meu foram nove faixas assim. Agora, o que eu vou fazer, ó. Escolho por onde eu quero começar. Eu quero começar daqui, começar daqui. Ó. Vou começar com esse aqui. Por cima deste aqui. E os outros por baixo. Então, o que que eu faço, ó. Vou levantar esses aqui, ó. Um sim e um não. Ó. Porque eu vou vir aqui e vou passar a faixa aqui, ó. Aqui. Vou prender aqui. Porque eu não quero que ela ande, que ela vá pra lugar nenhum. Ó. Tá? É um trabalho, gente, de paciência. Mas não tem dificuldade nenhuma em fazer isso aqui. Ó. Tô prendendo junto com o tecido de baixo. Tecido de baixo, gente. Tô colocando um brim. Vocês podem cortar a calça e emendar. Tá? Fazer uma emenda na calça e colocam ela embaixo também. Não tem problema nenhum, gente. Nenhum, 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 nenhum. Quer mais economia ainda? Esse tecido aqui eu já tinha aqui. Então, eu resolvi fazer com ele. Tá? Ó. Prendi todos. Agora, com essas aqui, ó. Coloco por cima, ó. Tá vendo? E vou prender aqui também. Uma por cima e uma por baixo. Uma por cima e uma por baixo. Se achar que ficou uma distância grande entre um e outro, tira e faz de novo. Vai fechando pra não sobrar espaço nenhum entre um tecido e o outro. Tá? Você vai remanejando. É um quebra-cabeça, gente. Só que esse aqui é um tabuleiro. Vai virar um tabuleiro. Pronto. Viu? O que você vai fazer agora, gente? O que você fez aqui, você vai fazer o contrário, ó. O que ficou pra baixo, você vai botar pra cima, ó. Ó. Tá? Você vai vir com a outra faixa e colocar embaixo. Tá? E vai descer a que você levantou, ó. Tá vendo? Vai prendendo. Porque depois nós vamos passar isso na máquina, ó. Ó. E assim você vai fazer até finalizar lá embaixo, gente. Turma, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de tocar o sininho, gente. Ativar as notificações e vocês saberem tudo do que eu posto. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá vendo? Mamão com açúcar, né, gente? Diz que não é mamão com açúcar isso aí. Agora, o que que você fez? O que ficou por cima, agora você vai pegar o outro, ó. Que tá por baixo e vai abrir. E vai passar a outra camada aqui, ó. Até chegar aqui embaixo, gente. Quando chegar aqui embaixo, eu mostro pra vocês. Pronto, turma. Cheguei aqui embaixo, ó. Última carreira. Gente, ó. Eu passei o jeans, ele desfia muito, tá? Então, o que que eu fiz? Em volta, eu passei um zigue-zague. Tá bom? Pra ele não desfiar. Quem não tiver zigue-zague, pode cortar com a tesoura de picotar. Ou passar um outro ponto aqui, pra não desfiar, tá bom? Última carreira, ó. Levanta. Como eu fiz assim, gente, eu escolhi esse jeans aqui pra ficar nas beiradas. Desse aqui. Tá? Você pode escolher qualquer tecido também, pra ficar nas pontas. Ó. Ó. Fechando ele. Agora, gente, como eu só fiz aqui, essa margem aqui, porque eu tô aqui, e essa margem aqui de cima. Então, eu vou virar aqui, e vou fazer essa margem do lado de cá, ó. Ó. Vou botar aqui. 23. com 23. Feito isso, gente, vou prender todo esse lado aqui, e vou passar na máquina pra fixar, ó. Um lado, um com o outro. Tá bom? É o quê? Uma costura em volta, só isso. Tá? E tá quase pronto. Então, eu vou fechar isso aqui, já mostro pra vocês como é que eu vou finalizar. De repente, até finalizo com isso aqui. Vamos ver. Como esse é o primeiro, então, eu não tô fazendo o protótipo. Eu tô fazendo direto com vocês, então, eu não sei como é que vai terminar essa bagunça aqui. Mas, vou terminar. Segura aí. Aí, turma, ó. Passei um zigue-zague aqui no meio também. Por quê, gente? Porque a pessoa pode enfiar o pé aqui, entendeu? E tropeçar. Então, você tem que fixar. Essas partezinhas que ficaram aqui é por causa do jeans. Isso aqui é a linha do jeans, que foi puxada pra fora por causa da costura da máquina. Tá? Mas, não tem grandes problemas isso, não. Porque fica até bonito. Tá? O outro lado. Ó. Tá? Todo cheio de zigue-zague aqui. Ó. Agora, eu vou colocar o viés. Gente, eu tô colocando o viés azul. Mas, vocês poderiam colocar qualquer viés. Ó. Vocês querem que pule? Ó. Bota um amarelo. Aqui, ó. Tá? Bota um lilás. Bota um roxo. Bota vermelho. Ó. Uma abóbora. Abóbora, é. Ó. Tá? Mas, eu como eu sou clássica, eu vou de azul mesmo. Mas, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fixar aqui. Vou ensinar vocês aqui rapidinho. Quem não souber, dá uma olhadinha em cima dos meus cards, onde eu ensino devagar o passo a passo de colocar viés, tá? Ó. Fiz aqui. Viés tá pra cá, não tá? Você simplesmente vai virar ele pra cá, ó. Ó. E marcar aqui, ó. Prender. Ó. Vendo? Dificuldade nenhuma, gente. Isso aqui eu chamo de viés preguiçoso, tá? Não tô afim de fazer um viés mais complicado. Ó. Foi pra lá, não foi? Ó. Você vai virar ele pra cá. Aqui, ó. Vim cá aqui e virar. Pronto. Aí, já tomou o rumo de casa, ó. É isso que você vai fazer. Ó. Vou ensinar agora outro acabamento pra vocês. Porque o que eu ensino no vídeo é um. Agora, eu vou ensinar outro acabamento aqui na hora que você terminar o viés, ó. Você passa ele, prende. Gente, eu ainda passo isso aqui a ferro, tá? Pra ele ficar bem preso mesmo, não soltar. Ó. E você vinca ele antes de colocar, porque fica mais fácil quando você faz a marcação dele aqui no meio. Ó. Espetáculo, né? Isso aqui é colocar um viés. O resto é conversa fiada. Né? Ó. A rapidez de colocar um viés. Ó. O povo acha tudo bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças nenhum. Foi pra lá? Volta pra cá. Pronto. Aqui, você vai cortar com um pedaço maior, tá? Porque aqui você também não vai começar aqui, não. Você vai começar aqui, mais ou menos. Deixando esse pedaço aqui. Antes é que a gente começou aqui, ó. Vamos cortar aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Juntar aqui certinho ele. Ó. Faz assim, ó. Pra ele ficar certinho. Vai vir aqui, ó. Passar um alfinete aqui, ó. Onde tá bem na dobra, ó. Aqui, ó. Viu? Fiz a dobra. Você vai passar uma costura aqui, ó. Já tá feita a emenda. Aí você só continua. Gente, mamão com açúcar. Vamos lá, de novo, ó. Os dois pra baixo. Ó. Acerta aqui. Vai prender aqui, ó. Até ficar esticadinho. Tá vendo? Tá esticadinho, ó. Tá esticadinho. Vai vir com o alfinete, marcar aqui bem na beirinha. Ó. Bem na beirinha. E vai na máquina e passa uma costura reta aqui, ó. Depois você corta aqui, abre pra um lado e pro outro. Assim, ó. Cortou, abriu, ó. Aí você vai fazer a dobra aqui, certinho, aqui, ó. Tá? Mamão com açúcar. Gente, que espetáculo isso, né? Feito isso, gente, o trabalho vai estar pronto. Segura aí que eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Alegria, 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 isso mesmo. Terminei mais um passo a passo pra você. Tava quase prontinho, né? Só faltava um filetezinho do final. Já acabei. Foi uma mulher sóbria e coloquei, né, um viés azul marinho. Mas você pode colocar o viés que você quiser, tá, gente? Tá? Ensinei rapidamente aqui como é que faz um... Colocar um viés, tá? Quem quiser uma coisa mais assim, dá uma olhadinha aqui em cima nos meus cards, tá? Ou dá uma olhadinha agora na tela final que tem ali, ó, o passo a passo. Vamos ao que interessa porque tá bom a beça. Não deixe de três coisas. Compartilhar, se inscrever, dá like, que é o melhor. Quatro. Seu calcinho é o melhor. Cinco. E me seguir no Instagram porque lá eu posto antes que aqui. Tá certo? Arroba Ateliê Claudio Velasco. Vamos ao que interessa, né? Vocês já estão de saco cheio, né? De mim. Não, não. Mas não fica, não. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gente, vocês podem fazer maior. Não tem problema nenhum. Faz uma passadeira. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Faz uma passadeira. E fica maiorzinho. Vai ficar melhorzinho. Esse negocinho acaba com qualquer um, né? Então, ó. Ficou com o tamanho de 35 por 45. Poderia ter ficado maior, né? A calça não deu. A calça não deu. Faltou, diz. Tive que, ó. Na casa do meu ex-marido roubar uma calça dele e uma calça da mulher dele. É. Pra continuar fazendo porque eu não tenho mais calça comprida. Tá certo, gente? Então é isso aí, ó. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração seu, de todos vocês, da família de vocês. Agora eu fui, mas volto.